Excelente notícia! Bruno Henrique surpreende Vitor Pereira nos treinos. Após uma semana de reequilíbrio muscular, Gabigol está de volta. E tudo sobre o Grupo Domingão na Libertadores da América. Essas e outras a partir de agora no seu canal, Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossa gente, vem comigo, assiste até o final porque esse vídeo está imperdível. É o vídeo mais informativo sobre o Grupo A, o Grupo Domingão na Libertadores da América. Modéstia à parte, você não vai ver um vídeo como esse em nenhum lugar. Então vem comigo que eu vou te contar. Mas antes, atualizar a atividade do Mengão hoje, né? O elenco que recebeu folga ontem e se reapresentou na manhã de hoje no CT Jorge Launin Durubu. E na tela, imagens dele. Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele que treinou ao lado de Guilherme Varela. E por ter aí a maior minutagem em campo, a assessoria do Flamengo informou que o jogador não participou dos treinos anteriores porque fez um reequilíbrio muscular na academia. Portanto, após a última semana aí, né? Desde o jogo contra o Vasco, é a primeira vez que o Gabigol pisou no gramado do CT Jorge Launin Durubu. Enquanto você acompanha aí a movimentação e a atividade do retorno do Gabigol, uma outra coisa que chamou a atenção e que vem chamando, inclusive, a atenção do técnico Vitor Pereira é a forma como o Bruno Henrique vem treinando. O BH27 voltou a treinar com bola no início do mês e vem demonstrando uma enorme evolução na recuperação da lesão que o deixou de fora, né? Por nove meses. Treinando aí com o elenco, o craque da Libertadores 2019 vem agradando e muito ao treinador Vitor Pereira e pode se tornar um grande trunfo para o Flamengo no decorrer da temporada. O Bruno Henrique vem treinando bem. A cada atividade ele evolui, principalmente a parte física, a parte mental, vem ganhando muita confiança e pode ser relacionado para os jogos do mês de abril. Ih, que jogos, hein? Temos aí Libertadores da América, temos as finais do Campeonato Carioca, temos o início do Campeonato Brasileiro e o Bruno Henrique pode ser aí o grande trunfo, o grande reforço para a temporada. Jogador de 32 anos que ficou fora de ação aí desde junho do ano passado, né? Em partida válida pela 12ª rodada contra o Cuiabá Brasileirão após uma dividida forte com o zagueiro Marlon. Então o Bruno Henrique treina aí todos os dias com o elenco, tá? Quase 100% e não será surpresa se ele for relacionado já para os próximos jogos. Parabéns aí, Bruno Henrique, pela evolução. E vamos com tudo, né? A torcida do Flamengo está aí na expectativa para te ver de volta, fazendo os gols, dando passes, assistências e conquistando vitórias com o Mengão, Bruno Henrique. Bom, a partir de agora, a gente vai trazer todas as informações sobre a Libertadores da América. O sorteio que aconteceu ontem, estivemos ao vivo aqui no canal Raflamelo, em parceria com a Flazoeiro TV, também o companheiro Mauro Santana e o Flamengo que jogará esse ano sua 19ª Libertadores. Sua 7ª participação consecutiva em busca de sua 5ª final e o seu 4º título. Mengão vem com tudo aí para a Libertadores, hein? O Flamengo conheceu ontem os adversários do Grupo A, são eles, os tradicionais Racing, que se classificou aí com a melhor campanha do último campeonato argentino, o equatoriano Alcas, o inédito campeão equatoriano e atual campeão do Equador, né? O Alcas, o New Blance, vice-campeão chileno. Os últimos dois são aí estreantes na competição. Bom, vamos falar aqui do Racing, que o Flamengo reencontra o time argentino, treinado pelo ex-volante Fernando Gago. Racing é o 4º colocado do argentino com 14 pontos. São 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas em 8 jogos. O clube já conquistou a Liga Local por 18 vezes e conquistou a Libertadores de 1967, diante do Nacional do Uruguai. O Flamengo enfrentará um velho conhecido, o atacante Paolo Guerreiro, que defendeu o clube entre 2015 e 2017. Quem também reencontra o Flamengo é o Fertoli, atacante que balançou as redes rubro-negras em 2020 e 2022 por Racing e Tagueres, respectivamente. O retrospecto do confronto é equilibrado. 15 jogos, 5 vitórias para cada lado e 5 empates. Porém, as equipes se enfrentaram oficialmente apenas 4 vezes. Duas delas em 92, na Supercopa da Libertadores, com um empate por 3x3 no Rio e vitória dos argentinos por 1x0 em Buenos Aires. Os outros dois duelos oficiais foram na Libertadores de 2020. Ainda comandado por Rogério Senni, o Flamengo empatou as duas partidas em 1x1 e foi eliminado nos pênaltis no Maracanã. Gabigol marcou no primeiro jogo e Arão no último minuto. Fez no segundo duelo o volante, porém desperdiçou uma das penalidades. O estádio do Racing é o Presidente Perón, conhecido como El Cilindro, em Avejaneda, na região metropolitana de Buenos Aires. Lá, foi registrado o maior público de um jogo na Argentina, em 1967, na finalíssima do Mundial de Clubes, entre Racing e Celtic da Escócia, com mais de 120 mil pessoas. Atualmente, é o terceiro maior estádio do país, com capacidade para 51.389 torcedores. O ex-volante do Real Madrid e Boca Juniors, Fernando Gago, de 36 anos, é o treinador do Racing. Está lá desde 2021. Seu segundo trabalho como treinador, com direito ao vice-campeonato argentino da última temporada. O craque da equipe argentina é o paraguaio Matias Rojas, de 27 anos, que desperta interesse de vários clubes, inclusive o Botafogo. São 21 gols em 116 jogos pelo Racing, quatro deles em oito jogos desta temporada. O meio-campo também já atuou 13 vezes pela seleção paraguaia. O ex-flamengo, Paolo Guerreiro, é outro nome de peso da equipe. Até agora, são dois gols em sete jogos. Vamos falar agora do Alcas do Equador. Estreante na Libertadores, O Alcas de Quito foi campeão equatoriano pela primeira vez em 2022. Bateu o tradicionalíssimo Barcelona de Guayaquil em decisão disputada em dois jogos. Vitória por 1 a 0 e empate sem gols. Treinado pelo venezuelano César Farias, que dirigiu as seleções da Venezuela e da Bolívia, o time fez grande campanha e sustentou a invencibilidade de 22 jogos, de abril a novembro de 2022. Para a atual temporada, porém, o time perdeu cinco peças importantes. A principal delas, o atacante Francisco Fadreschi, o artilheiro do último campeonato equatoriano com 14 gols. Saíram também Ricardo Adé, zagueiro, Richard Mina, lateral, Vitor Figueroa, volante, e Caim Fara, zagueiro. No último sábado, o Alcas anunciou a contratação do meia venezuelano Otero, que fez sucesso no Atlético Mineiro e também vestiu as camisas de Corinthians e Fortaleza. Jefferson Monteiro, atacante, Michael Rangel, atacante, Eric Castilho, volante, Michael Carcelen, volante, Christian Alemã, meia, Jordan Rezabala, meia, John Cairo Sifuente, atacante, são outros atletas que reforçaram a equipe para a temporada 2023. O estádio, o atual campeão equatoriano, manda seus jogos no Gonzalo Pozo Ripalda. Em Quito, a capacidade é para 19 mil pessoas. O técnico César Farias, venezuelano, que conduziu a equipe a uma campanha histórica na competição do ano passado. O craque é o atacante, Michael Rangel, de 32 anos. O meia Johnny Quinones e o goleiro Galindes, da seleção equatoriana, são as grandes figuras da equipe. Fechando o grupo A do Mengão, vamos falar do Nublense do Chile, time de Tilan, uma província localizada na região vulcânica de Nubli, que fica a 400 quilômetros de Santiago. O Nublense também chega à sua primeira Libertadores. A estreia na maior competição de clubes do continente foi conquistada com o vice-campeonato chileno, em 2022, algo que garantiu o clube sua melhor campanha na história da Liga Local. A exemplo do Alcas, o time do técnico Jaime Garcia, ídolo local, sofreu um desmanche e está bastante modificado. Perdeu os atacantes Alexander Aravena e Nicolas Guerras, além do meia atacante Matias Moyá e do volante Frederico Matheus. Os últimos dois argentinos. O presidente do clube também nasceu na Argentina. Trata-se do ex-atacante Sérgio Gionio, ex-Palmeiras. O centroavante Patrício Rubio é a estrela da companhia. O lateral-direito Bernardo Cerezo e o goleiro Nicola Pérez e o volante Lourenzo Reyes são os outros nomes importantes do desmanche do elenco do Nublense. No campeonato chileno, o Nublense está na 13ª colocação com oito pontos. De oito jogos, perdeu quatro, venceu dois, empatou dois. Disputou a Copa Sul-Americana em 2022 e 2008, mas nunca passou da primeira fase. O Nublense manda seus jogos no estádio municipal Nelson Oyarzum Arenas, com capacidade para 12 mil pessoas. O técnico Jaime Garcia, de 45 anos, está no clube desde 2019 e é ídolo após comandar um acesso em 2020 e a campanha do vice-campeonato no ano passado. O craque é o Patrício Rubio, de 33 anos, atacante, com três gols marcados até agora no campeonato chileno. Bom, aí você acompanhou todo o Grupo A, o Grupo do Mengão na Libertadores. Um grupo relativamente fácil, né? Tem outros clubes aí que pegaram carne de pescoço, Corinthians, por exemplo. O grupo do Corinthians está muito embolado com o Del Valle, atual campeão da Recopa Sul-Americana. Tem o grupo do Atlético Paranaense, que também tem o Atlético Mineiro. O grupo do Palmeiras, molezinha. O grupo do Boca, molezinha. Fluminense pegou um grupo com o River, né? Também um adversário, um outro adversário do Peru. Então, vamos aqui trazer algumas informações, principalmente, desses duelos no meio da competição carioca aqui, né? Porque Fluminense e Flamengo viajarão entre as finais do Carioca. O Fluminense vai a Lima, no Peru, enfrentar o Sporting Cristal, 3.787 quilômetros, porém sem altitude. O Flamengo vai a Quito, no Equador, enfrentar o Alcas, 6.615 quilômetros, 2.850 metros de altitude. Ficou ruim para o Flamengo, a logística, a distância e também a altitude nesse meio tempo aí do campeonato carioca. Eu aproveito para trazer aqui as datas. A rodada 1, semana de 5 de abril, tem Alcas e Flamengo em Quito. A rodada 2, semana de 19 de abril, o Flamengo recebe o chileno New Blance, no Maracanã. Rodada número 3, o Flamengo vai enfrentar o Racing na Argentina, 3 de maio. Rodada número 4, 24 de maio, o New Blance recebe o Flamengo no Chile. Na rodada 5, 7 de junho, o Flamengo recebe o Racing no Maracanã. E na rodada 6, semana do dia 28 de junho, o Flamengo recebe o Alcas do Equador. O Flamengo vai percorrer 26 mil quilômetros entre os jogos de ida e de volta da fase da Libertadores da América. Perde apenas para o Internacional de Porto Alegre, que terá que viajar 32 mil quilômetros na fase de grupos. O vice de futebol, Marcos Braz, que esteve ontem, Luke, no Paraguai, sede da Comebol, falou sobre o grupo e disse Acho que o grupo não é ruim. O único fato que dá um desconforto é que a gente vai ter que sair para o Equador entre as duas finais do estadual. O jogo é na altitude. Temos seis horas de viagem. Mas o Flamengo não pode reclamar. Seria um sonho jogar a final no Maracanã. É a casa do Flamengo. É o templo do Flamengo, o templo do futebol de grandes conquistas. Acho que 80, 90% da história do Flamengo foi escrita ali. Tomara que a gente tenha sorte e possa estar no Maracanã e mais uma final e se Deus quiser ser campeão. A gente também clama por isso, Marcos Braz. Clama por mudanças, por reforços, sobretudo, uma atitude e um profissionalismo para que a gente possa chegar à final e disputar em casa. Porque eu não sei se teremos outra oportunidade de disputar uma final de Libertadores em pleno Maracanã, já que há menos de três anos, em 2020, já teve uma final no Maracanã entre Santos e Palmeiras. Três anos, praticamente. Então, eu não sei quando que será a outra aqui no Rio de Janeiro no Maracanã. torcedor, se você gostou desse vídeo, achou informativo, deixa aí o seu like, é muito importante e se inscreva. Botão aqui embaixo é muito importante a sua inscrição. Está rolando aí a nossa ação. Chegamos a 90%, acho que termina hoje. 96%, vai terminar com esse vídeo. Clicando no link aqui embaixo ou na descrição, você concorre a cinco camisas do Flamengo, cinco mantos que serão sorteados ao vivo pela Loteria Federal na próxima quarta-feira, dia 29 de março. E é muito fácil você participar. Apenas cinco centavos, bilhetes promocionais. Então, corre lá e teremos duas grandes ações, dois sorteios no dia 29 de março. O primeiro sorteio do iPhone 14 ou 5 mil e vários mantos do Mengão e também agora esse sorteio relâmpago cinco mantos do Rubro Negro mais querido do Brasil e do mundo. É o que, produção? Vamos abrir a nova em breve. Fiquem ligados aí nas redes e também aqui no nosso canal. Grande abraço, saudações, bate no peito. Isso aqui é Flamengo. Valeu!